Eu tenho uma super novidade pra você, porque vem aí o 12º Parque Municipal no Cururucuara. Serão mais de 21 mil metros quadrados de pura prática esportiva, diversão e lazer, pra garantir pra você ainda mais saúde e qualidade de vida. É tanta coisa que esse parque vai ter? Dá só uma olhada! O nosso 12º Parque Municipal contará com quadras de futebol, basquete, vôlei de areia, academia ao ar livre, playground, espaço pra trilhas, ciclovias e muito mais. Então já se prepara pra ter excelentes momentos de qualidade em família, porque como você já está acostumado, é a prefeitura investindo no que há de melhor pros parnaibanos. Eu amo Santana de Parnaíba, aqui sou feliz!